É... Teve uma época que eu peguei uma nota de um real, eu assisti o Segredo, não sei se você já assistiu o Segredo. Não. Segredo fala de lei da atração, não sei se tu acredita. Lei da atração. O quê? Lei da atração. Mais ou menos. Eu acredito nesses bagulhos e essas loucuras do mundo aí parcialmente, tá ligado? Eu tenho um pé atrás, mas eu acredito porque eu acho que nada acontece à toa, tá ligado? Saquei. Então, aí eu peguei uma nota de um real, né, eu assisti a lei da atração, ele falava fazer esse exercício, né, peguei uma nota de um real e coloquei no teto do meu quarto. Escrevi três zeros no real, né? Aí, na minha cabeça era mil. Aí que eu fazia? Eu acreditava que eu tinha mil reais. Foi um mês que eu consegui mil reais. Beleza. Isso foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com o Tumblr, tá? Aí depois coloquei dois reais. Escrevi lá, três zeros. Consegui dois mil reais em um mês. O quê? Cinco reais, três zeros, cinco mil reais em um mês, consegui. Dez mil reais, pá, consegui. Cinquenta mil reais, consegui em dois meses. Fazendo o quê? O dinheiro vinha. Tipo, eu conseguia... Como? Na época era com o Tumblr, tá ligado? Dava tanto dinheiro assim? Dava, dava. Só que assim, o Tumblr só começou a dar dinheiro depois que eu coloquei a nota de um real, entendeu? Eu já tinha o Tumblr há muito tempo. É sério a história? É sério, é sério. É literalmente sério? É literal sério, você vai entender o porquê. O mais bizarro de tudo. Aí eu coloquei cinquenta K lá. Os caras do chat devem estar achando que você estava entendo muito louco, mas... Mas não tem o porquê você vai fazer isso, tá ligado? Não tem, não tem. Literalmente não tem o porquê. É que eu estou resumindo, tá? Aí eu coloquei... Aí um dia eu fui comprar sushi, a mina veio vender sushi pra mim. E eu tirei a nota de cinquenta do teto, tá ligado? E paguei com cinquenta. E nunca mais fiz, nunca mais coloquei o negócio do teto ali. Eu tinha quarenta e sete mil reais na minha conta do banco na época. E depois que eu tirei essa nota de cinquenta do teto, eu parei de acordar todo dia e ver, tá ligado? Eu sempre acordava e agradecia. Tipo, um papo mais, sabe? Muito obrigado, eu tenho cinquenta mil reais. Não tinha, mas consegui. E aí quando eu gastei essa nota, foi três meses, o meu banco zerou. Então eu gastei tudo o dinheiro. E nunca mais consegui dinheiro. O Tumblr começou a cair, não consegui mais ganhar dinheiro com o Tumblr. Passou a fase, falei, caraca, mano. E agora? Beleza, aí passou dois anos. É por coisas como essa que eu não consegui acreditar que o mundo, ele é... Eu não consegui acreditar que não tem nada, tá ligado? Ah, tem. Eu não sei se... Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Eu não sei se é alguém ou qualquer coisa. Mas eu sei que o que eu acredito, e eu acho que muita gente também acredita, é que... Não é questão de religião, de alguma pessoa específica. Mas eu acredito que tem alguma coisa que... Eu não sei o que é. Ninguém sabe o que é. Mas tem alguma coisa no mundo que... Não é energista. Não é... Não é... Não é à toa as coisas, mano. Não, não é. Não tem como ser, velho. Tipo, tem muitas coincidências na minha vida que aconteceram, muitas coincidências. Muitas coisas que foram muito ligadas umas às outras. Então eu não consigo olhar para as coisas e achar que o bagulho é... Não consigo, mano. Tá ligado? Eu acho que tem alguma coisa. Você concorda com o chat ou o quê? Aí que entra o X, ó Black. Quando eu gastei essa nota de 50, e nunca... Nem me toquei, tá ligado? Na época, tipo, que era por causa da nota de 50. É porque eu acreditava que eu tinha 50 ali, entendeu? E aí, beleza. Comecei a tentar ganhar dinheiro com o YouTube, não deu certo, né? Tentei uma cota no YouTube. Sabe o que eu fiz um dia? Eu lembrei de essa nota de 50, e falei, mano, tô na merda, tô duro pra caramba. Não consigo... Não tem dinheiro pra nada, tá ligado? Não tinha dinheiro pra comprar um salgado, não tinha onde cair morto. Aí foi quando eu tive a ideia de desenhar a placa de 100 mil inscritos no YouTube e coloquei na parede. Foi um mês depois que eu desenhei a placa, eu peguei 100 mil inscritos no YouTube. A mesma coisa das notas. Mano, isso faz muito sentido, velho. Porque eu olhava aquilo lá e acreditava que tinha... Deixa eu começar a ter um pensamento muito negativo, recentemente, eu tenho uns pensamentos muito negativos, as coisas só pioraram, mano. Eu lembro que quando eu era adolescente... Mas é? Eu era... É tipo assim... É... Não que eu era, só a mesma pessoa. Isso é coisa da cabeça e sabotagem, tá ligado? É óbvio que é. Mas, mano, quando eu era adolescente, eu não desacreditava de porra nenhuma, mano. O cara podia ser, sei lá, muito melhor que eu em qualquer coisa. Eu achei... Na minha cabeça, eu ia conseguir ser melhor que o cara. Não importa, velho. Eu ia fazer, eu ia dar um jeito, pular de ponta cabeça, ia dar um jeito de fazer aquilo acontecer. E acontecia. E desde que eu comecei a parar de acreditar nisso, as coisas começaram a não dar tão certo pra mim. Tá ligado? Isso é a lei da atração. Entendeu? Uhum. Não é tu... Mano, eu tentei YouTube por três anos. Nunca consegui chegar a 10k de inscritos. Quando eu coloquei o papel ali, desenhei a placa de 100 mil, foi um mês que eu peguei 100 mil. Depois eu tirei. E se tu falar que eu tô metendo louco, não tô. O Vitinho, né, que tá comigo desde, tipo, 2k, eu mostrei isso pra ele e ele viu. E nesse dia eu falei pra ele assim, falei, Vitinho, que loucura. 100 mil inscritos, mano. Deu certo. Só que a gente vai fazer agora, eu quero que tu faça um Photoshop e desenho uma placa de 1 milhão de inscritos e coloco o meu nome nela. Você tem essa placa? Tenho. Papel de parede do meu PC. Eu ligo meu PC, olha lá, pô, tem 1 milhão de inscritos. E, tipo, eu acredito que eu já tenho, entendeu? Então eu sei que vai chegar. Manja? Isso me conforta muito em quando... Por isso que eu entrei nesse assunto. Isso me conforta muito em relação a qualquer coisa da minha vida. Qualquer coisa. Porque o que eu quero, eu consigo atrair pra mim, entendeu? Black Knight. Então, não... No primeiro episódio, viu? Eu tenho um quadrinho que eu desenho coisas de coisas que eu quero. Black Knight, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, mano, quero estar lá um dia. Coloquei meu quadrinho. Caralho, isso é da hora. Tá ligado? Isso é da hora. E, mano, porra, e também eu vou usar outro exemplo aqui. Eu tô nessa brisa aí, essa brisa torta aí, esses tempos ruins aí. E, tipo, eu fui no podcast da Cherry, ela me passou uma visão, a Mari também, que apresenta com ela, passou uma visão pra mim também. Aí agora, pum, derpum, você vai falar essas coisas pra mim. Tá passando uma visão também, porque querendo ou não, eu me identifico com isso, porque eu tô pensando muito negativamente, muito negativo nas coisas. Então, tipo, é aí que você vê que realmente os bagulhos não são por acaso, velho. Não tem como ser. Não tem, não tem, não tem. Não existe essa possibilidade, mano. Se a pessoa acredita nisso, é porque, sei lá, mano, é... Desculpa, mas, cara, deu muito azar na vida, porque... Não sei, velho. Posso te propor um... Não é, não é, não é de... Vou te propor uma parada, tu vai falar que pode parecer bizarro. Mas eu queria pedir pra tu fazer isso. Qual que vai ser... Tu já anunciou o teu dúvida? Não lembro, eu vi que tu ia anunciar. Hum, de gai. De gai, beleza. Qual que vai ser o próximo campeonato que vocês vão jogar? Cash Cup, segunda-feira. Cash Cup, segunda-feira? Hum. Faz isso, ó. Pega a tabela de Cash Cup, tá? Escreve... Pede pra alguém fazer isso pra ti, não sei quem que edita pra ti isso aí. Pega a tabela de uma Cash Cup que passou no top 1, tá ligado? Apaga o nome no top 1 e coloca o Blackout de Gai. Olha pra isso, olha e acredita. Pensa assim, isso aconteceu. Pensa como que tu se sentiria se aquilo acontecesse. Então, isso é o que minha psicóloga falou pra mim fazer, que era pra eu colocar... Era pra eu imprimir. Eu acabei desistindo dessa ideia porque eu sou retardado, eu sou preguiçoso. Mas eu tenho um post no Twitter, salvo. Lemos, vai ficar nessa live. Obrigado, Lemos. Agora que o Derpons falou isso, eu vou atrás dessa porra, eu vou fazer essa porra de uma vez por todas. Não, faz e acredita. Minha psicóloga falou pra mim mais de vencer, tá ligado? E aí o moleque, um moleque muito meu fã, o Lemos, ele foi lá e procurou todos os campeonatos, mano. Ele achou todos os campeonatos e mandou pra mim. Olha. Tá ligado? E aí eu vou fazer isso de uma vez por todas. Agora, depois desse papo aqui, não tem nem como eu não fazer, velho. Eu vou fazer, com certeza. Não, faz. Óbvio que eu vou fazer. Mas faz logo, porque tipo, é segunda já, né? Faz, coloca lá e começa a ver e fala assim, pô, caraca, ganhei a cashier primeiro, mano. Tá ligado? Faz isso, acredita. Mas acredita mesmo. E vai funcionar, mano. Mano, vai ser bizarro. Porque eu vou ver segunda-feira o Black House lá tá filmando a cashier e o pessoal vai lá e fala, caraca. É que tipo assim, não desacreditando, mas assim, a gente tá um duo bem recente, né, mano? A gente nem jogou junto ainda, tem muito pouco tempo, então... Aí tu já tá botando coisa negativa? Não, é. É verdade. E na letração, é que assim, é o segredo e o nome do documentário que fala da letração, entendeu? Lá eles falam, tipo assim, se tu pensa... Sabe em quem que eu vejo isso, mano? Muita positividade no PHzinho, velho. No PHzinho? Tipo, às vezes nós estamos jogando um CS assim, às vezes o cara tá numa situação que o cara não vai... Tipo, na minha cabeça o cara não vai ganhar um round e o PHzinho tá... Não, vai, mano. Você é brabo, você quer lá. Só se você quer lá. O PHzinho, ele é muito positivo, mano. Ele é muito positivo, velho. Porque é? Muito. Antes de começar a FNCS duo, ele já chegou pra mim rindo assim, ah, ganhei, mas ganhei quatro FNCS, já acabou. Nem tinha começado. Ele, ah, com o jeitinho dele, ganhei quatro FNCS. Ele já visualizava que ele ganhou, tá ligado? Às vezes, mesmo que inconscientemente, tá ligado? Não usando a lei da atração, mas inconscientemente ele já tinha visualizado, pô, ele já era vencedor, já era campeão, tá ligado? E aí, chegou no primeiro dia da final, falei, e aí, mano? Vai vencer? Ele falou assim, vou vencer disparado. Eu falei, tu não tava preocupado? Ele falou, não, já ganhei isso aqui. Ele já tinha um sentimento que venceu o negócio. É sério isso? É sério. E, tipo, isso não tem nada a ver com a lei da atração. Tem a ver, mas ele falou. E eu não tô falando que ele aplicou a lei da atração, não. Mas ele acreditou, tá ligado? Tu não precisa conhecer como funciona pra acontecer o negócio, tá ligado? Tu só precisa acreditar ter na tua cabeça ali o negócio e vai rolar. Aí o pessoal deve falar, nossa, que papo de... Louco. De louco. Cara viajado das ideias. Mas não, mano. Na minha vida funcionou, sim. Sempre dá certo. Todas as coisas que eu faço, dá certo quando eu faço isso.